Música 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 Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais da Vale TV Play. Inclusive, eu vou estar atento aqui a nossa live no Facebook, onde você pode interagir com os nossos convidados desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Agradecendo ao Bruno e ao Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. Agradecendo a direção do nosso incansável Rodrigo Steffen, grande Rodrigo Steffen, 10 anos de Vale TV, revolucionou a nossa Vale TV aqui. Eu sempre digo do tamanho dele, então vocês imaginam como foi a nossa revolução. Agradecendo, claro, os nossos parceiros que acreditam na nossa programação, acreditam no nosso Estação Hamburgo, estão conosco aqui todas as noites, mercado, orfeiras e eventos. A nova cara da moda vai estar em evidência no SIC, o nosso Salão Internacional do Couro e do Calçado, dias 22, 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos Serra Parque, em Gramado. E lá estaremos dando total cobertura. Você acompanha através dos nossos boletins aqui na programação e também do projeto Calçados S.A., direcionado exclusivamente a esse setor coureiro calçadista. J.G. Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da J.G., limpam o seu patrimônio com a equipe da J.G. E conosco também a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, para você poder acompanhar os conteúdos gerados diariamente pela equipe da Vale TV nas nossas plataformas digitais. Vitor, por gentileza, presente a nossa bancada qualificada da noite desta quarta-feira. Como, geralmente, quarta-feira no Brasil é dia de futebol, então tem que escalar um time de primeira para estar aqui na quarta-feira, né? Por isso que está aqui esse nosso time, que aceitou o nosso convite e vai nos trazer importantes informações, debates, durante esta hora que estaremos juntos aqui. Deixa eu começar com esse aqui, que é amigo de longa data, sapiranguense com muito orgulho, né? Foi vereador na cidade de Dois Irmãos, foi o presidente da Comissão de Emancipação de Santa Maria do Erval, lá esteve como prefeito duas vezes por oito anos e criou a Festa da Batata, Cartofel Fest, lá no ano de 1996, que eu tenho o privilégio de apresentar todos os anos. Ademir Schneider, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos os nossos espectadores, boa noite aos componentes da nossa seleta mesa aqui de debate esta noite, e boa noite, de forma especial, ao meu colega de faculdade, o Rodrigo Stéfano, o diretor da Vale do Rio. Pois é, o Rodrigo encontrou só colegas na bancada hoje aqui. Uma alegria de reencontrar o Rodrigo, é um grande amigo de longa data. Quero saber das novidades. O Ademir, que é um grande líder político da nossa região, né? E, claro, também um grande empreendedor. Falando em empreendedor, ele veio de Rolante. O Teixeirinho ficou famoso por causa de Rolante? Não, ficou famoso porque nasceu na mesma cidade que ele, Remy Schaeffler, o nosso grande joalheiro, uma das profissões mais requisitadas e mais importantes, eu acredito, no nosso país. Ele tem aí a nossa joalheria Schaeffler, mais de meio século, mais de 50 anos, né, Remy? 61 anos. Falei, mais de 61 anos de história. Ele também é diretor da Fê Comércio, atendeu o nosso convite, dê a sorte dessa semana, ele está conosco aqui na cidade. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite, meu nobre amigo Wilson Pacheco, Ademir Schneider, Gerson Haas, meu presidente, e uma boa noite especial a vocês que estão nos acompanhando nesse programa de hoje. Um prazer muito grande poder fazer parte dessa mesa seleta e poder debater assuntos muito importantes para essa noite do programa Estação Hamburgo. Muito bem, que bela voz, né? Eu esqueci de comentar aqui na apresentação que ele também é cantor de coral, né? Sim. Você está atualmente no coral? Canto no coral. Eu sou baixo, eu faço a voz baixo no coral evangélico. Muito bem. Que legal. Ele é o nosso presidente do Sindicato dos Plásticos, né? O Simpast RS, até 2024, foi reeleito, na verdade, né? Também é diretor aí da empresa, como é que é? Ah, olha aí, viu? Eu estou que nem o Faustão, é uma nota aqui, depois eu não consigo ler. Diretor também da Fiergues, estou falando dele, que veio direto de Veracruz, com muito orgulho, né? Formado em Direito também, né? Gerson Haas, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite, colegas de bancada, e uma saudação especial à audiência da Vale TV. É uma noite de alegria estar com uma bancada tão seleta, pessoas políticas, grandes empresários da região aqui, e certamente será um grande debate. Muito bem, muito obrigado. Ele já faz parte aqui da equipe, né? Acho que, no mínimo, uma vez por mês eu chamo ele, porque tem inteligência, ele sabe colocar muito bem as questões, é um privilegiado na questão de conhecimento, e por isso que eu chamo ele aqui para a gente aprender. O Remy, quando sentou do ladinho dele, eu digo, vou aprender hoje, novamente. Ele que é um especialista em logística, tem uma experiência na área comercial e logística internacional, é paulista com muito orgulho, mas já virou gaúcho, né? É, eu já ganhei a carteirinha, né? Já ganhei a carteirinha. Já ganhei a carteirinha de gaúcho. Wilson Pacheco, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos da bancada. É sempre um prazer estar aqui, é um prazer participar do programa e, primeiramente, desejar um Feliz Ano Novo a todos, né? Espero que todos tenham entrado bem, no bom sentido, evidentemente, né? E vamos tocar o barco. Com certeza. Vocês perceberam que aqui são cinco convidados, cinco cidades diferentes, mas muito bem acolhidos por Novo Hamburgo, né? Sim, é verdade. Novo Hamburgo tem essa tradição, né? De nos acolher muito bem. Eu não tenho uma queixa de gaúchos, nenhuma. Fui sempre muito bem recebido aqui. Tu é São Paulo capital? Não, eu sou do ABC. Ah, do ABC. São Caetano. São Caetano. Muito bem. Ademir, como é que está a vida? Fala, Cláudio. A vida que segue, né? A vida que segue. Quando eu cheguei aqui, o pessoal me perguntou, e a política? É automático, né? Mas eu, você lembra, me afastei em 2010, naquela eleição que eu concurei a deputado federal, e sem nenhum estresse eu não consegui me eleger, fiquei o segundo suplente para deputado federal, fiz quase 50 mil votos, com votação expressiva, mas não consegui me eleger e aí segui minha vida na atividade privada, mas estou acompanhando, não é mesmo assim? A gente está torcendo pelo Brasil. Eu costumo dizer, olha, você acaba de falar que Novo Hamburgo acolhe tão bem, o Wilson falou. Na verdade, a cidade de Novo Hamburgo tão bem acolhe tantas pessoas que vieram de tantas cidades distantes de Novo Hamburgo, de todo o Rio Grande do Sul, de outros estados, e a cidade de Novo Hamburgo, uma região do Vale dos Sinos, realmente acolhe tão bem as pessoas que vêm de outras regiões. Então, eu tenho muito orgulho por isso. Eu não nasci em Novo Hamburgo, mas vivi em Novo Hamburgo muitos anos e continuo vivendo aqui no Novo Hamburgo, um pouco aqui, um pouco em Santa Maria do Herbal, que é a minha terra, e nasci em Sapiranga, que é a terra da minha mãe. Então, eu estou muito feliz quando vejo as coisas evoluírem, as pessoas com uma esperança muito grande, o novo governo que agora está instalado. A gente espera que as coisas melhorem e que acabe esse conflito, esse permanente conflito que parece que tem que ficar essa torcida de uns contra os outros. Eu acho que isso tem que parar, finalmente, no Brasil. Não podemos ficar conflitando, olha, os bons contra os ruins ou os ruins contra os bons. Não. Acho que todo mundo sabe o que tem de obrigação, de responsabilidade. A gente espera que isso acabe, que haja paz no país, que haja mais amor entre as pessoas, mais carinho. Eu acho que é o que a gente espera, na verdade. E que o governo faça a sua parte, que cumpra com a sua responsabilidade que ele possui agora, o novo governo instalado. Eu dizia há pouco aqui para o Gerson, não importa, alguém ganhou. E desse alguém a gente espera que faça a sua parte agora. Exato. Então, que a vida tem que seguir. Exatamente. É a mesma coisa que tu, todas as manhãs, quando acorda, reflete. É sobre isso, né, Henrique? Eu tenho que acordar e ir lá, dar sequência no meu trabalho, porque não é se é o Antônio ou o João que está lá em cima que vai mudar isso. É, exatamente. Nós, que representamos o pequeno e o médio comerciante na nossa região, nos resta trabalhar, erguer a cabeça e seguir em frente. Porque o comércio, talvez muitos de vocês não parou para pensar, mas ser comerciante, ser empreendedor no Brasil é uma coisa muito mágica. Para começar, a gente precisa trabalhar cinco meses e meio no ano para honrar essa pesada carga tributária que nos é imputada. Só dali em diante é que se começa a pensar em obter algum lucro. E, por outro lado, a mágica do comércio, a mágica de ser vendedor, ter uma loja física. Imaginem vocês, tu acorda de manhã, tu tens uma loja, tu vai e já pensa, bom, agora eu vou abrir minha loja. Tu tens que ficar torcendo para que passe um cliente, entre na tua loja, escolha a tua loja e ainda queira comprar, compre na tua loja. Quer dizer, não é nada garantido, o empreendedor não tem nada garantido. Não está escrito que tu vais vender hoje. Então, é uma coisa muito flutuante, vamos dizer assim. O garantido é o custo que tu tem de abrir a porta. Exatamente. Isso é garantido. Aí tu tem que ficar rezando para que entre um cliente, escolha a tua loja e opte em comprar na tua loja. São muitas variáveis. Exatamente. Então, vejam vocês que ser comerciante no Brasil é uma coisa só para os fortes mesmo. Muito bem. Eu acredito que na indústria não seja muito diferente, né, Gerson? Lá na tua empresa ou à frente de um sindicato de extrema importância como tu está, né? Exatamente, Claudio e colegas. Quando a gente analisa a atividade industrial, que agora o Ademir falou muito bem, novo governo, eu acredito que nós temos que se unir, independente de quem está à frente do governo. Quem venceu, quem venceu, venceu. E quem perdeu, faça a oposição. Mas uma oposição responsável, uma oposição com seriedade, sem agressões, sem o que aconteceu no domingo passado. A gente pode fazer manifestações democráticas, ordeiras, mas jamais da forma como aconteceu. Acreditamos também que tiveram pessoas estranhas ao evento que possam ter ocasionado isso. Mas voltando à atividade industrial, a atividade industrial, ela precisa ter um incentivo maior, como falou o colega Remy há pouco aí, a atividade industrial que paga a maior tributação de todas as atividades. A atividade industrial, para cada um real que ela gera, dentro da indústria, gera mais R$ 3,50 ao redor da indústria. O comércio, para cada um real, gera R$ 2,30. E o agronegócio, para cada um real, gera R$ 1,90. Nossa, então está em primeiro. A indústria, não no PIB, ela gera mais. Sim, na questão de geração. Na questão de geração ao redor de tudo isso. A indústria tem os empregos que melhor pagam. A indústria tinha, em 1970, 34% do PIB nacional. Hoje, 50 e poucos anos depois, ela tem menos que 10% do PIB. Então, o que falou o vice-presidente há poucos dias, que é o ministro da indústria e comércio, que vai incentivar a indústria. O incentivo da indústria gera emprego e renda de uma forma tamanha que não se consegue mão de obra suficiente. Um exemplo já está aqui na nossa região do calçado, que hoje, nesse momento, todos que são aqui nessa região, o calçado está bombando. A região calçadista hoje está exportando muito para a China, perdão, para os Estados Unidos, porque a China perdeu um pouco desse mercado. Por causa da pandemia, não ficou muito claro o que aconteceu aí. Então, a atividade industrial nessa região está bastante forte. E a atividade industrial, no geral, ela precisa de incentivo tributário maior, porque se olhar, a maior tributação é quem paga a indústria. Não quero aqui falar, por exemplo, do agro. O agro não paga praticamente nada. O agronegócio não paga tributação. Então, o agro está muito bem em tecnologia, porque todo o dinheiro é para reinvestimento. Sim. O que a indústria não tem. A indústria paga praticamente 40%. Então, a gente defende que precisa ter uma redução tributária na nossa atividade, para que a gente consiga ampliar, investir em inovação e em desenvolvimento. Muito bem. Wilson Pacheco, no teu setor de transportes internacionais, teve alguma alteração, alguma mudança? Não, continua bem, continua firme. O agro está forte, as exportações estão fortes, a importação também continua. Os fretes continuam altos. Porque é como eu comentei alguns meses atrás aqui, evidentemente, na hora que as companhias marítimas e aéreas começaram a subir o valor dos fretes, que chegaram a valores absurdos, e o pessoal continuou pagando. E isso não só no Brasil, no mundo todo. Sim. Poxa, se eu cobrava 2, agora eu estou te cobrando 7,4, e você está pagando, por que eu vou abaixar? Ou então, de repente, eu vou te abaixar para 7,1, você vai ficar feliz, e eu estou ganhando um monte ainda em cima. Exatamente. E são, o quê? São exagerando, são 10 companhias marítimas que dominam o tráfego marítimo mundial. Então, é uma situação complicada e isso acaba, e como dizem os americanos, não existe almoço grátis. Alguém paga isso. O exportador ou o importador está pagando esse frete, mas isso está sendo passado adiante. E a questão, outra questão importante, que é o que o Gerson levantou, a questão da tributação. A indústria devia pagar tanto quanto o agronegócio paga. O comércio devia pagar a mesma coisa. Nós trabalhamos cinco meses, pelo menos, por ano para pagar impostos. Não tem sentido. Eu sou a favor de um Estado enxuto, de um Estado pequeno, com uma baixa tributação, que o Estado cuide só de algumas poucas coisas, e deixe que os empresários, que os empreendedores sigam adiante, como é no resto do mundo, pelo menos do mundo capitalista. Muito bem. A Carla Oliveira dando boa noite. Carlos Fonseca, boa noite. Carla, querida, Carlos. Qualificadíssima bancada. Abraço, Wilson Pacheco, para ti, Wilson. Muito obrigado. O nosso diretor, Rodrigo Estefan. São amigos queridos. O Rodrigo Estefan, baita bancada, parabéns pela seleção, Cláudio, programa para emoldurar. Aquela foto acho que vale, né? A gente fez uma foto com a participação do Rodrigão aqui antes do programa. Ivan Carlos, aqui é o nosso colega. Grande, Ivan. Boa noite, bancada. Qualificado, um abraço. Abraço, Ivan. Spindler Advogados, parabéns. Gerson, visão das manifestações perfeita. Gildo Reckler, temos um sócio caro. O governo. Porque optamos em não querer... Deixa eu ver o que mais aqui ele colocou. Em não querer monitorar e ajudar a gestão pública municipal. Afinal, a corrupção existe apenas em Brasília ou existe também aqui nas nossas cidades. Fica a pergunta aqui do Gildo. Governo enxuto mais forte. Muito bem. Deixa eu falar com o que tem experiência aqui, Gildo. Ademir já foi prefeito. Tu não chegou a pegar a gestão de seis anos, né, Ademir? Tu não é tão... É que eu acho que eu sou mais... Eu peguei essa gestão, eu falo, as pessoas digo, não, Cláudio, para, tu não é tão velho assim. Na verdade, eu peguei a gestão de seis anos. Peguei a gestão de seis anos como vereador em dois irmãos. Como vereador em dois irmãos, exatamente, óbvio. Mas o Gerdes estava dizendo, a nossa carga tributária do Brasil, ela é escandalizante. Vocês estavam falando e é lamentável que o Brasil necessite de uma carga tributária tão alta que acaba prejudicando as vendas para o exterior, né? E olha que o Brasil tem a oportunidade hoje no agronegócio, a grande oportunidade de fornecer o mundo em alimentos, né? E olha que quanto negócio bom pode ser produzido e reproduzido e melhorar as condições do povo brasileiro. É uma oportunidade enorme que tem, assim como a indústria. A indústria, como o Gerson aqui falou, o calçado está bombando agora de novo. Está um espetáculo. Outros setores também estão vendendo muito bem. Eu acho que o Brasil tem toda a oportunidade, isso independente de governo. Eu acho que as oportunidades de negócios estão aí escancaradas. E é só agora os empresários, os empreendedores aproveitar a oportunidade, a nova olada que está tendo para gerenciar novos negócios. Muito bem. A vida é feita de oportunidades, né, Reni? É. O Ademir muito sabiamente falou em oportunidades. Eu falo sempre em nome do empreendedor, do comércio, varejista e de bens e serviços. Fica um alerta muito especial. O percentual de vendas do Natal que passou foi inferior às expectativas que estavam sendo criadas com relação a esse Natal. Só quem conseguiu superar a expectativa foram as lojas que tinham lojas online. Então, fica um alerta, fica uma dica para você, empreendedor, você que é pequeno lojista que seja. Se você não tem condições, por exemplo, de abrir uma loja online, entre em contato com o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro. Eles fazem com que tu consigas, mesmo sendo um pequeno empreendedor, tu consiga ter a tua loja online. É a realidade do momento, isso é inegável. As lojas físicas vão continuar sim, os shoppings vão continuar sim, mas as lojas online vão cada vez mais tomando conta do consumidor brasileiro. Então, fica a dica, procurem o Sebrae, procurem algum colega do comércio que tenha lojas online que possa dar algumas orientações. Porque é importantíssimo. As lojas online vão cada vez crescer mais. O e-commerce e a pandemia acelerou isso. Mas não tenha dúvida nenhuma, porque é muito mais seguro, muito mais confortável, tu fazer as tuas compras sentado no sofá da tua casa. Consegues comprar, inclusive, mais barato do que na loja física. Sim. Então, tem inúmeras... e hoje em dia existe muita segurança, muita garantia para o consumidor que compra nas lojas online. Eu, por exemplo, eu compro principalmente, eu compro livros pela online. E a diferença é estúpida, porque é lógico, online ele não tem o atendente da loja, não tem o aluguel da loja. Tem os custos. O custo é completamente outro. É, sim. Então, o preço dos livros é muito diferente. Eu tenho loja física e tenho loja online. Tu está nas duas... Eu estou nas duas frentes. Mas o meu produto na loja online, no e-commerce, é mais barato. Porque eu não tenho, como diz o Wilson, essa despesa com atendentes, tem o salário, tem a comissão de venda e tudo mais. Então, a gente consegue fazer mais barato, sim. Então, você, pequeno comerciante, se atente. E comércio é realidade, não é futuro, é hoje. E não é um bicho de sete cabeças, não? Não é. Não é. Se eu repito, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que percentual hoje representa o e-commerce em relação à venda física? Isso depende muito do segmento. Por exemplo, os segmentos de perfumarias e produtos eletroeletrônicos representam 70%. E-commerce? E-commerce. Mais que... Claro, sim. Olha só. Perfumarias e eletroeletrônicos é muito maior do que a loja física. O senhor falou há pouco... Temos um exemplo aqui, a Floricultura Rio Branco aqui. Sim. 100% online, né? É o Ricardo Model, da Floricultura Rio Branco. É um outro produto também, né, Gerson? Sim. Ele vende praticamente 90% do produto dele é pelo e-commerce e a Floricultura. Eu gostaria de exemplificar algo assim. Há pouco, fora, antes da bancada, nós já conversamos sobre isso. Existe a possibilidade de acabarem os shoppings? Quando, por exemplo, os jovens hoje, que eu digo de 30 anos, talvez a nossa idade é assim, com 50, mais, quando esses ficarem fora do mercado, os jovens comprar só online. Exemplo, em Porto Alegre, por exemplo, ali na D. Pedro, onde tem muitos escritórios de empresas do interior, mas tem um escritório porque atende o cliente ali, recebe o cliente ali, tem um mostruário. Em São Paulo, tem na Paulista isso. Esses, essas empresas estão fechando, esses prédios estão fechados depois da pandemia. Acabaram-se esse tipo de visita de alguém e, por exemplo, vem o cara de Juiz pra visitar alguém aqui em Porto Alegre, fazer uma reunião. Isso acabou. O cara faz online hoje. Eu acredito. E as próprias federações, a FIERG, estou falando da indústria, eu acredito que o FICOMERCE também tem. Também, também. Tem uma sala lá, tu quer receber um empresário? Tem uma sala específica com internet, com ar-condicionado? Pode combinar lá. Vai lá e recebe o teu cliente lá. Exato. Faz a reunião lá. Fora disso, faz uma reunião hoje e tu faz virtual. Eu acho assim. Fala com o cara pra estar à frente dele. São algumas coisas que ocorreram simultaneamente. Você tem um avanço forte, muito rápido, um desenvolvimento da internet, da cibernética. Aí você tem, entra a Covid, que fecha o mundo por praticamente dois anos. Que isso, inclusive, essa é uma das grandes razões que aumentou o valor dos fretes que eu estava mencionando antes. Porque o que aconteceu, né? O americano fica em casa, num notebook, comprando. E se ele comprava 10 itens por mês, ele passou a comprar 52 itens por mês. Porque está em casa, não está fazendo nada, está lá coçando, né? Então, começou a comprar feito um maluco. E você tem também, ao mesmo tempo, essas duas situações. Aí você tem uma coisa que já existe aqui no Brasil, em Novo Hamburgo, há quase 10 anos. Mas que cada vez se expande mais. Que são os co-workings. Que é onde você vai, quando você precisa visitar um cliente, você não tem mais o escritório em São Paulo. Você vai num co-working e marca a reunião com o teu cliente no co-working em São Paulo. Ou, quando vem o cara aqui para Novo Hamburgo, é marcado num co-working. Para que eu vou manter um escritório físico? Não tem sentido. Então, tudo isso custa muito caro. Custa caro. E, em termos de custos, o co-working é praticamente de graça. E é muito conveniente. E aí, a internet tem uma explosão de desenvolvimento. Hoje, você tem tudo aqui no teu celular. Você parar para pensar que o homem foi para a Lua na década de 60, todos os computadores que estavam a bordo da cápsula espacial, não tinha a memória de uma HP 12C. Agora, aqui, você tem tudo. Você tem tudo aqui. Quem tem um aparelho desses aqui, atualizado, tem muito mais memória, muito mais acesso a tudo do que um computador. Exatamente. Exatamente. O smartphone é uma baita ferramenta hoje em dia. Eu queria acrescentar o seguinte. Acho que no Brasil, os empresários brasileiros são de uma seleta classe de talentos. Sim. Em todos os setores. A indústria, eu me refiro começando pela indústria. E eu passo para falar dos comerciantes também. O comércio brasileiro é muito forte. Então, aí tem o agronegócio que é fortíssimo, como eu falei há pouco. O que eu queria sugerir é o seguinte para esse debate. Que se espalhe. De que os governos, o municipal, o governo estadual e federal, não atrapalhem a inteligência dos nossos empreendedores. Não atrapalhem. É simples. Deixar de trabalhar que o nosso empreendedor é inteligente. Mas o governo, muitas vezes, atrapalha, dificulta a exportação, dificulta a negociação entre estados, dificulta para instalar um negócio num município. Às vezes, a prefeitura não faz a sua parte. Então, essa parte tem que ter uma sintonia melhor, na minha visão, pelo que eu estou enxergando. Eu acho que tem que ter essa inteligência, que aí, com isso, nós crescemos mais. Eu quero colocar, assim, quando eu vi o Remy falando há pouco, dizendo da importância dos comerciantes. Assim, eu sou muito fã do sucesso do empreendedorismo na indústria, em todos os setores. Porque, quando temos uma indústria forte no nosso país, no nosso estado, o comércio automaticamente cresce com isso. Porque não vai ser todo mundo trabalhar na indústria. O setor trabalha na indústria. E a indústria estando forte, muita gente vai estar bem trabalhando no comércio, vai ganhando salário melhor, vai ter uma concorrência. O giro da economia é enorme. O giro é esse. Então, acho que tem que ter a indústria, tem que estar forte para que o comércio, na sequência, cresça automaticamente. Eu acredito também que... Desculpa, tenho que cortar. Uma grande razão do sucesso do empreendedor brasileiro é justamente o estado gordo que nós temos. É a legislação brasileira. Porque vocês, empresários, vocês têm que ser meio, como dizia um ex-chefe meu, tem que ser meio que bailarina. Você tem que saber dançar e ir muito bem. Porque não é fácil você enfrentar toda a legislação brasileira. Imagina você trabalhando, morando nos Estados Unidos, que não tem CLT, não tem as leis trabalhistas que existem aqui no Brasil. Você contrata e dispensa e está acabado. E ninguém reclama. Você não vê emigração dos Estados Unidos para o Brasil, porque aqui tem CLT, e ele vai se sentir mais protegido aqui. Ao contrário, as pessoas saem daqui para ir trabalhar lá. E todo empresário que sai daqui para ir para os Estados Unidos, para a Europa ou para a China, sempre é muito bem sucedido. Por quê? Porque a carga de legislação nas costas deles, em outros países, é completamente diferente da nossa. E isso nos atinge a todos. Porque, por exemplo, agora, a partir de um salário mínimo e meio, você recolhe imposto. Ou seja, você ganhando R$ 1.903,98 por mês, você vai recolher imposto. Você está se referindo a um imposto, imposto de renda, não é? Exato. Fora a INSS e outros tributos todos aí que a gente... É obrigado a declarar. Eu estou falando para o assalariado isso. Se ele não pagasse imposto, esse cara não vai gastar um pouquinho mais no supermercado? Não vai comprar algum item no comércio? Ou no turismo em algum lugar? Fazer a economia girar. Não tem cabeminal. Você em salário, pagar imposto em salário não é renda. Não é? Então, vem desde aí. O nosso Estado, ele é vampiresco. Ele tem que sugar o máximo que ele puder. Sempre. É verdade. Registrando aqui a participação do Bruno Lourenço. Bruno Lourenço dizendo assim, parabéns a esta qualificada bancada. Grande abraço a todos. Marcos Reinaldo Dresch. Bancada qualificada. Abraço. Tudo News. Está lá direto do litoral. Boa noite. Vida dura, hein? Aos grandes amigos, abraço. Eduardo Rosa, grande Gerson Haas, aliás, doutor Gerson, né? Exemplo de sucesso em gestão industrial, astuto e articulado. Meu maior respeito a este nobre empreendedor, diz o Eduardo Rosa, para ti. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Vamos para o intervalo. A gente volta na sequência para o segundo bloco do nosso Estação Hamburgo, desta quarta-feira, 11 de janeiro. Voltamos em instantes. A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem mais qualidade de vida. Sua contribuição constrói uma cidade melhor. Pague à vista o seu IPTU 2023 até o dia 31 de janeiro e garanta até 22% de desconto. Com parcele em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor rumo ao bicentenário. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa. Bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV, nesta noite de quarta-feira, 11 de janeiro, nosso Estação Hamburgo, no canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, nas plataformas digitais. Estou acompanhando a nossa live aqui no Facebook, o Gil do Recler. O consumo no comércio saúda o 13º salário dos trabalhadores em dezembro. O problema não está na tributação trabalhista, no setor privado, diz aqui o Gil do. Gilberto Mosman, legal o papo aí, parabéns a todos. Olha só. A gente estava comentando no intervalo, porque o programa não para aqui no intervalo, a gente continua aqui. E eu acho que o Gerson levantou uma questão de extrema importância e muitos municípios, não há volta aqui. Vou citar a Estância Velha, por exemplo, que está lá crescendo cada vez mais o seu distrito industrial. E nós não temos aqui no Hamburgo um distrito industrial? Claudio, não temos. Eu queria pegar um gancho antes de chegar nesse assunto. O Schneider falou há pouco sobre legislação, sobre dificuldade de abrir até uma lojinha, conseguir um alvará, alguma coisa nesse sentido, para a indústria, um licenciamento ambiental, liberação de um projeto arquitetônico. Isto é bastante difícil, é bastante complicado. Eu acho que poderia se descomplicar muito mais. O governador de Estado, reeleito agora, tem falado que na FEPAM, eu não sei lhes dizer se funciona assim, mas foi dito, eu até acredito que esteja já nesta fase, o empreendedor que quer empreender dentro de uma área de risco 1 e 2, ele apresenta, preenche todos os dados na internet e diz lá o que ele vai fazer, o que ele quer construir, como é que ele vai agir desta forma. Automaticamente sai o licenciamento pela FEPAM. Um fiscal irá oportunamente visitá-lo mais tarde, tem que estar dentro daquilo que ele apresentou. É óbvio. Eu acho que nenhum empresário, nenhum empreendedor quer iludir alguém e quer falar o que deve ser apresentado. Então, eu acredito que nos municípios, que também tem um convênio com a FEPAM, que a grande maioria é para menos de 10 mil metros quadrados, poderiam adotar algo semelhante. Não é a necessidade de ficar seis meses, um ano, esperando um licenciamento ambiental, muitas vezes, quando se tem um produto que naquele momento teria uma explosão de vendas, teria uma explosão de negociação, teria alguma coisa nesse sentido, um apelo bastante importante nesse sentido. Um produto sazonal. Sazonal, uma época específica do ano. Desde que há seis meses, um ano, já alguém copiou, alguém fez uma outra cidade. Não, isso que tu sugere é só uma... Você falando da FEPAM, é só bom senso, só isso. Você faz tudo pela internet e depois, futuramente, vai uma fiscalização lá, conferir se está tudo certo. Se está tudo dentro daquilo que vai fazer. Se não estiver, você se adequa e pronto. Dá um prazo para ele, te dou três meses, te dou seis meses, te adequa ao que tu falaste. Mas não pode partir do princípio que todo empreendedor é bandido. Claro que não. A princípio, ninguém é. Ninguém é. Um segundo ponto que eu gostaria de defender muito, nós citamos aqui no intervalo, Estância Velha é um exemplo de um distrito industrial feito lá, o que leva de indústrias de outros municípios, de outros locais para a cidade, e os que estão na cidade, até tirar da cidade, onde é área de moradia, onde é zona urbana, levar para aquele local. Eu defendo assim há muito tempo, inclusive já fiz texto em jornal, já saiu em jornal aqui da região minha, Novo Hamburgo precisa ter um distrito industrial. Não dá para deixar indústrias espalhadas por toda a região. Precisa ter um local adequado com infraestrutura, com facilidade de locomoção, com mão de obra sendo levada até o local. Nós temos áreas aqui em Novo Hamburgo. Nós temos duas áreas. Uma aqui no bairro Primavera, onde antigamente era de São Leopoldo, eu nem sei como é que se chama o local lá. Antigamente era de São Leopoldo, aquela região, logo depois ali na Presidente do Sena. Liberato? Não, 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 ali por um local. Não, é antes, né? Antes do Jardim Labaerado. Depois do Parque do Trabalhador ali. Ali é o bairro Primavera. É o bairro Primavera, mas ali na esquerda tem uma área muito grande, não sei quem é o proprietário, que deve fazer, deve ser lindeiro junto com a área do Bourbon lá atrás. É a sequência da Presidente do Sena. Sequência da Presidente do Sena. Sai lá na Charlau, né? É. E tem outra área aqui em Lomba Grande, antes de chegar em Lomba Grande, na região ali da Estrada da Integração. Então, eu acredito que o município teria que dar uma infraestrutura nesse sentido, fazer um distrito industrial. E eu, na oportunidade, eu já escrevi sobre isso, já dei palestra sobre isso aqui na cidade para alguns políticos, antes das eleições. Coloquei para trazer indústrias. A metade do ICMS, me corrija aí, ex-prefeito, a metade do ICMS do que é gerado vai para o município, não é? Então, poderia o município pegar uma área, fazer uma estrutura? Não precisa dar. Mas eu vou dar um exemplo. A tua área de um hectare, custa um milhão. Vai ter dez anos para pagar em retorno do ICMS. A metade do ICMS que tu gera. A outra metade vai para o município. Depois dos dez anos do ICMS, tu volta a pagar o ICMS normal. Então, é um incentivo para trazer. Porque não é só desse tributo que o município vive. O município traz empregos, o município traz inovação, traz comércio junto, traz serviços junto. Aquilo que a gente falou inicialmente. A indústria paga os melhores salários. Onde tem indústria forte, tem comércio forte, tem serviços fortes e tem município forte. Poderia aqui citar diversos municípios da nossa região. Talvez o Schneider saiba até melhor. Onde praticamente uma indústria leva o município inteiro nas costas. Dois irmãos. Olha, Gerson, eu quero corroborar contigo. Nós falamos no intervalo que essa defesa que você faz, eu estou fazendo há muitos anos já aqui no Hamburgo, da instalação do Distrito Industrial. Eu acho que a cidade do Hamburgo tem como oferecer e deveria estar oferecendo já há muito tempo. Porque quantos empregos novos a gente não tem hoje, não teve ontem, não tem hoje, talvez não terá amanhã, porque ainda não foi oportunizado para as indústrias. Essa forma como você fala aqui. Eu tenho definido há muito tempo isso. É uma oportunidade que a cidade está perdendo. É uma pena, é lacimado. E outra coisa que eu queria colaborar contigo é o seguinte. Quando você fala nas dificuldades ambientais, esse é um problema sério em todo o Estado. Em vários municípios, em alguns municípios, o problema é maior, em outros municípios é menor, mas a questão ambiental, ela dificulta, sobremaneira, a instalação de novos negócios. Em inúmeras vezes. E assim, falta celeridade. Deveria, então, ter mais celeridade nos municípios, porque essas liberações são feitas dentro do município. Elas não precisam mais passar pela FEPAM. Então, tem essa facilidade hoje que os municípios municipalizaram isso. A FEPAM permitiu isso já há um bom tempo. E só que não está vendo essa rapidez, essa celeridade para poder abrir um negócio, assim como poderia, deveria ter mais rapidez na instalação de uma nova empresa. Tem Estados que já estão instalando empresas em 24 horas. Eu acho que isso tem que ser visto no Rio Grande do Sul para que tenha a oportunidade de abrir uma empresa nova. E depois, apresenta-se os documentos, como foi falado, acho, pelo Remy aqui, muito bem lembrado. Deve ter mais rapidez. E isso dá oportunidade de novos negócios, novos empregos, novas oportunidades. Isso falta nos municípios. E tem muita indústria que não virá para a tua cidade se não tiver um distrito industrial. Sem o distrito, eles vão buscar essa opção. Vão buscar a região que eles querem se instalar e quem oferece um distrito industrial. Há quanto tempo se conversa sobre isso aqui em Novo Hamburgo? Há muito tempo. Como o Claudio falou, Denise, eu sou da Grande Veracruz, onde Santa Cruz faz parte. Eu falo lá para Santa Cruz, desde sempre. Santa Cruz faz parte da Grande Veracruz. Mas desde que eu estou aqui em Novo Hamburgo, eu cheguei aqui em 1990, eu escuto falar do tempo do Paulo Redes, que foi prefeito, do velho Foscarini, que agora não me lembro. O Atalib. O Atalib e o Foscarini. Sempre se fala nesse distrito industrial. E um vai fazer, o outro vai fazer. O Ayrton José dos Santos falou, também é ex-prefeito. O Jair falou. Mas passa governo, entra governo, sai governo. E eu não consigo entender por que não sai esse distrito industrial. Eu gostaria de lembrar mais um dado importante da indústria. Eu estou aqui defendendo a indústria. Sei que os colegas aí são de outras atividades, mas eu acho que todos nós precisamos da indústria. Como nós precisamos do comércio, dos serviços. Estão integrados. Integrados. Isso é uma roda que gira junto. Mas a indústria paga os melhores salários, tem os melhores profissionais. Se a gente olhar, a indústria tem engenheiros, a indústria tem técnicos. Nós temos aqui uma escola, aqui no Liberato. A Liberato forma muitos bons, excelentes técnicos. Técnicos que vão para todo o Estado, inclusive para fora do Estado, que estão levando os nossos técnicos. Para fora do país, inclusive. E a nossa indústria aqui deveria estar aqui, buscando esses técnicos. Nós temos universidade, o conhecimento está dentro das universidades. Temos a Universidade Fevale, temos a Unicinos aqui do nosso lado. E podemos ir além. A Unilassale, tem PUC, tem a Ursa aqui. Está tudo pertinho, a 30 quilômetros. Então, o conhecimento está aqui na nossa região. Como os colegas falaram inicialmente, esta cidade recebe muito bem. Esta região do Vale do Sinos recebe todos bem. Aqui que eu criei o meu trabalho, aqui eu cresci, aqui meus filhos estão. Então, a gente precisa dar valor. Eu amo o Novo Hamburgo. Muito bem. Eu acho que, automaticamente, isso... As duas questões, né, Remy? Tanto a questão do distrito industrial, quanto a burocracia na questão do meio ambiente, só facilita a vida e, automaticamente, vai girar toda a nossa economia. É, com toda certeza. Porque, na verdade, como já falou o Gerson, nós temos grandes profissionais. E os nossos empreendedores, eles são muito astutos. Eles querem só oportunidade e querem agilidade. Nós não podemos ser trancados. A gente não pode esperar 40, 90 dias para receber um alvará, para abrir uma loja. Então, nós precisamos... A gente não precisa de favor nenhum. O empreendedor não precisa de favor. Ele precisa de uma oportunidade e celeridade, como diz o Schneider. Então, e também, como falou o Gerson, indústria, comércio, prestação de serviços, todos trabalham concomitantemente, trabalham juntos e é uma engrenagem que faz a economia girar. Colaborando contigo, Wilson, o Carlos Fonseca, apenas para contribuir com a fala do senhor Wilson, meu modelo de co-working, a economia de uma empresa pode chegar a até 80% na redução de custo fixo de sua operação com imóveis, insumos mensais, para manter uma sala própria. O Carlos Fonseca, da Blend Co-Working, eu trabalhei dentro da Blend durante dois anos e realmente uma experiência muito interessante e agora ele está dando os números da economia que pode ser proporcionada. 80%. Muita, muita diferença. Solange Schnorr, estou acompanhando esse rico debate em Santa Maria do Herval. Parabéns a todos. Diretamente do Temval, né, Solange? Obrigado, um grande abraço. Gilberto Mosman, vejam a antiga Kildare, foi vendida e vai para Sapiranga. É uma falha lastimável, né? Não ter um distrito industrial aqui na cidade. Se não me falha a memória, o distrito industrial de instância velha, entre aspas, roubou empresas aqui de Novo Hamburgo, que foram para lá. Com certeza. Sim. Devido ao excelente trabalho que o secretário fazia lá. Exatamente. Se eu puder citar uma, eu ramo alimentos. Exatamente. Novo Hamburgo perdeu a empresa aqui, porque faltou uma ação forte. Gil do Recler, concordo com a bancada qualificada, mas lembro que existe uma Casa do Povo aqui em Novo Hamburgo, onde 14 vereadores estão dispostos em nós... Nos organizarmos. Nos organizarmos. Muito bem, vamos nos organizar e procurar os vereadores, então. Denis, está dizendo aqui, Buenas, concordo que a burocracia atrapalha aqueles que querem empreender. Vaverley Pacheco, estou acompanhando em São Caetano do Sul, aparentemente. Minha cunhada. A cunhada. Minha cunhada, Vaverley. Lá em São Paulo. Muito bem. Como vai? Longe a audiência, não é? Essa internet nos leva para o mundo. Mas é aquilo que nós falamos inicialmente aí, né? É impressionante. Como é que estamos aí? A reta final já, Tchê? Mas como assim? Agora que começou... Nem começamos ainda a falar, mundo bom. Agora, no real... Nove minutos nós temos. Então, dá tempo de eu dar pelo menos uma alfinetada aqui, porque é assunto desde domingo no país, né? O que aconteceu em Brasília domingo, Ademir? É isso que a gente esperava. Eu falei depois da eleição que houve um resultado, e o resultado, a não ser que tivesse uma prova grave de uma fraude, mas que não foi apresentada em momento algum, a gente não viu, não teve conhecimento disso. Então, tem que respeitar o resultado da eleição, e quem ganhou, assumiu. E, bom, o protesto, acho que é democrático, ele pode acontecer, um protesto, para defender uma causa, eu acho perfeito isso. Só que não pode chegar a essa consequência, a esse extremismo que houve domingo. Acho que isso ninguém gostaria de ver, mas tivemos que assistir, já aconteceu em outras épocas também, vou deixar bem claro, não é de agora apenas, em outras décadas já houve isso também, outros governos que perderam a eleição também se manifestaram assim, mas eu acho que não é um bom exemplo para o país isso aí. As consequências aí estão, agora tem gente detida, tem gente presa, vamos responder processos. Seujou o nome, né? Eu espero que a investigação apure todos os responsáveis, os envolvidos, e que isso seja esclarecido, e que acabe isso o mais breve possível. Emi, qual é a visão? É, eu, absolutamente, eu não compatuo com uma atitude dessas, muito embora, até como diz o meu irmão Ademir Schneider, que as manifestações no Brasil, por sermos um país democrático, são livres, mas tudo tem um limite. Então, estranha muito, me causa estranheza da forma como foi feita esse tipo de manifestação. Não compatuo, não acho interessante, acho que deve ser apurado o que realmente houve, e que os culpados, de fato, sejam severamente punidos. Muito bem. Antes de ouvir a tua opinião, Gerson, o Eduardo Rosa está dizendo, gostaria de escutar, doutor Gerson, uma explanação sobre a Concema, que o Conselho Estadual, e que regra, de forma geral, de menor ao maior, sem distinção, considerando que a indústria possui cadeira no Concema. Não caberia uma campanha da indústria para flexibilizar essas regras? Ele está perguntando aqui. Eduardo, obrigado pela pergunta. Bom, o Concema tem sim, a Fiergs indica a cadeira da indústria, porém quem tem a maior quantidade é o governo. O governo, através da FEPAM, que é uma federação que tem a quantidade maior de cadeiras. Então, é uma votação democrática. A indústria está sempre imbuída, inclusive nós temos, na própria Fiergs, o Conselho do Meio Ambiente, sempre cutucando e tentando trabalhar para melhorar isso. Mas eu acredito, o Bonato, o Bonato foi ex-secretário do Meio Ambiente aqui de Novo Hamburgo, trabalhou muito bem, trabalhou muito bem, conseguiu rapidamente fazer os licenciamentos ambientais. Então, Bonato, tu sabes que a empresa está aberta, vá conversar comigo lá, eu acho que o tempo é curto. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que aconteceu domingo. Eu acredito que para pacificar a sociedade, cada um tem que dar um passo atrás. Tanto a sociedade, quanto o Poder Judiciário, o Poder Executivo, é assim. Quem venceu, governa, quem perdeu, faz oposição. Hora uma oposição responsável, de forma respeitosa, e que, se cada um der um passo atrás, a gente consegue pacificar a sociedade. Se nós ficarmos nesta briga, nós estamos meia a meia para cada lado, mais ou menos, se a gente analisar, 50% é oposição, 50% é situação. Se a gente continuar nesta briga, a gente vai chegar no final do governo brigando e destruindo, e não é legal. Temos que pacificar a sociedade para crescer com otimismo e seguir adiante. Wilson, a tua visão e já encaminhando o teu ponto final que... Eu precisaria de uns 15 minutos, pelo menos. Mas, assim, eu vejo, fazendo falas pontuais. Primeiro, nós não vivemos em uma democracia há mais de um ano já, graças ao STF e, especialmente, ao senhor Alexandre de Moraes. Eu espero que tudo o que aconteceu no domingo seja devidamente investigado, porque existe uma centena de vídeos na internet onde você tem muitas informações. E eu espero que a Polícia Federal faça as devidas investigações. A primeira obra do Lula, ele já entregou agora, segunda-feira, nós temos um campo de concentração no Brasil. E, no dia 27 de 2 de 1933, teve o incêndio do Reichstag, que também é conhecido como a Noite dos Cristais, na Alemanha. O Hitler, ele é empossado em janeiro, em 27 de fevereiro tem esse incêndio. E ele, justamente, faz um discurso, um incêndio que foi feito pela turma dele. Ele faz um discurso, endurecendo a situação na Alemanha, dizendo que ele estava defendendo a democracia. O resto é história. Muito bem. Seu ponto final, obrigado. Bom, estamos com o tempo esgotado, mas eu quero agradecer o convite. Um abraço a vocês que os acompanharam aí. e a Nobre Bancada, muito obrigado pela parceria. Uma boa noite a vocês. Obrigado. Ademir, teu ponto final. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Fiquei muito honrado. A todos os colegas, o Gerson, o Remy, o Wilson, muito obrigado pela companhia aí. Eu acho que foi muito enriquecedora para todos nós. Sem dúvida. E uma boa noite a todos que nos assistiram. Gerson, obrigado. Boa noite. Cláudio, muito obrigado. Obrigado pela bancada e obrigado pela audiência que deu-nos o privilégio de nos ouvir. Obrigado, Bruno. Ao Vitor, não saia daí, porque aqui, nessa bancada, em seguidinha, depois do intervalo, tem sequência a nossa programação. Aurélio Decker, repórter, com o filhão Rafael. A família Decker assume o comando aqui da nossa Vale TV. E a gente volta amanhã, 8 da noite, ao vivo, aqui nos estúdios da Vale TV. Amanhã tem André Damasceno comemorando 40 anos de história, de muito humor, e vamos conhecer os reis do Kerpe de Ivoti, aqui na bancada, amanhã à noite. Até lá. Uma excelente noite. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. Que Deus ilumine o caminho de todos